Uma das maiores queixas que eu mais recebo é nutre o meu metabolismo, ele é lento. Gente, de verdade, pra um metabolismo lento eu preciso de individualidade. Então eu tenho que ter uma análise de exames, que a minha paciente ganha como bônus. Eu tenho que analisar questionários, então quem vem fazer uma pré-consulta comigo, ela já responde três questionários. Que aí eu já consigo descobrir as razões que esse metabolismo tá lento. E quando ela fecha o programa nutricional, aí a coisa melhora ainda mais, porque eu consigo gerenciar e melhorar e acelerar tanto a queima de gordura como o metabolismo. E essa paciente aos 78 anos aí é a prova que isso é possível acontecer.